E aí, seu do pântano! Cara, que questãozinha top, massa, que é aquele começo basicão, mas que arrebenta a galera que não estuda direito. Então vem comigo que você vai acertar isso aqui pra sempre. Eu sou o professor de eu ler matemática, o miozir que tá tendo, e eu vou fazer essa questão que o cara não revisa a Goiás. Vambora! Partiu! Partiu a aprovação, galera! Partiu a aprovação! Cara, questão que cai demais nas provas por aí, na sua escola. Demais, 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 demais! Olha, em um restaurante é oferecido o famoso prato feito. Aquele prato que você já vem montadinho só pra você chegar lá e detonar. Todos os pratos possuem... O que esses pratos possuem? Vamos entender a questão. Eles possuem arroz, beleza? E todos têm arroz. Isso é claro. E o cliente pode escolher uma combinação entre três possibilidades de carne. Quais são as possibilidades de carne? Bife, frango ou lombo. Maravilha! Bife, frango ou lombo. Mas ele também tem dois tipos de feijão. Pode ser o feijão de caldo ou o feijão tropeiro. Diz aí nos comentários pra mim qual que você gosta mais, hein? Sabe qual que eu gosto? Eu gosto de todos, meu irmão! Eu gosto é de todos! E ainda tem mais dois tipos de salada ainda pra completar e finalizar. O vinagrete ou então folhas. E faltou aquela pimentinha aqui, hein? Mas deixa pra lá. Beleza! De quantas maneiras distintas um cliente pode fazer o seu pedido? É uma pergunta, cara, que na hora já vem na sua cabeça o quê? O princípio fundamental da contagem. PFC. Aí logo a galera aí, ó, que assiste aquele futebol, já fica falando... Ah, no PFC, no PFC. Que futebol o quê, cara? É princípio fundamental da contagem, que também é chamado de princípio multiplicativo. Se ele é um princípio multiplicativo é porque eu tenho que fazer o quê, o cabeção? É lógico que é multiplicar, né, velho? Tem uns meninos ainda que ficam que nem somar, não sei por quê. O bicho é loucão, loucão. Então vamos comigo, cara. Você tem aqui, ó, uma parada. Uma parada que é o arroz, tá? Você lembra que no exercício falou que todos os pratos já vêm com arroz? Arroz não tem possibilidade de você escolher outra coisa. Quer dizer, só tem uma possibilidade só. O quê que é? É você aceitar que dói menos. Pronto, é um arroz. Só tem uma possibilidade. Arroz e pronto, acabou. Beleza? Só que aí, cara, vai vir a carne. E a carne, você não tem só uma opção, não. Vou escrever aqui, ó. Carne. Na carne você tem bife, frango ou lombo. Você tem três opções. Então você tem três possibilidades. Depois, cara, vem uma parada sinistra que se chama feijão, que eu gosto pra caramba. Feijão e carne. É sensacional, né, velho? Feijão e carne aqui, ó. E o feijão nós temos quantas possibilidades, gente? Segundo exercício, nós temos duas possibilidades. Pode ser o de caldo, pode ser o tropeiro. E por último, vai vir aquela saladinha básica, só pra dar aquele complemento. Todo mundo sabe, curte aquela salada. Diz aí, você come salada ou não? Diz aí, você é lagartixa ou não é pra comer salada? É nóis, né, velho? A gente come de tudo. E essa saladinha aqui, ó, ela tem quantas opções? Ela também tem duas. Porque é o vinagrete ou então as folhas. Gente, você sabe o que eu fiz? Eu fiz aquilo que o princípio fundamental da contagem manda. Analise todas as situações diferentes. Pera, o arroz tinha quantas possibilidades? A carne tinha quantas possibilidades? O feijão tem quantas possibilidades? E a salada tem quantas possibilidades? Foi isso que eu fiz, tá? Eu extraí as informações do exercício, anotando separadamente as minhas situações. E agora, no final das contas, você tem que fazer uma operação. Mas, pera, o princípio fundamental da contagem também não é chamado de princípio multiplicativo? Se ele é multiplicativo, qual é a operação que eu tenho que fazer aqui, galerinha? Multiplicação. E quando você multiplicar isso aqui, vai ser a coisa mais tranquila da vida. 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. E 6 vezes 2 dá 12. Quer dizer que existem 12 maneiras diferentes de montar esse prato que o cara lá tá falando no PF. Pronto. Tem 12 maneiras diferentes. E encerrou, minha galerinha. Cara, esse exercício é muito recorrente. Ele cai muito nas provas aí na sua escola. Você pode ter certeza que algo parecido com isso aqui vai estar nas suas provas aí. É aquela questãozinha fácil que você não pode errar, tá ligado? Então, agora você não pode errar em outra coisa. Cara, tem um material sensacional no meu link em todas as descrições aqui. É na descrição de todos os meus vídeos. E você não foi lá ainda? Então, vai lá na descrição. Clica no primeiro link e lá você vai encontrar todo o material que eu tenho produzido pra você. Fechou? Ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo no grupo da sua escola. Que a galera vai chegar a te mandar um... Vai chegar a reagir lá no WhatsApp assim, ó. Colocando um coraçãozinho pra você por você ter ajudado eles. Porque essa questão, eu já disse, ela é muito recorrente. E a galera vai curtir e vai aprender como é que faz aqui no nosso vídeo também. Beleza? Fica com Deus. Que Deus coloque juízo nessa cabecinha sua. E até o próximo vídeo, velho! Fica com Deus.